A Luar da Meia Noite E às escuras não acho que eu perdi o meu amor E às escuras não acho Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não Oh limão, oh verde limão, a dor da minha alma dá-me a tua mão Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não Oh limão, oh verde limão, a dor da minha alma dá-me a tua mão Os olhos do meu amor são grauzinhos de pimenta Os olhos do meu amor são grauzinhos de pimenta Namorai-os na igreja ao tomar água benta Namorai-os na igreja ao tomar água benta Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não Oh limão, oh verde limão, a dor da minha alma dá-me a tua mão Oh limão, oh verde limão, solteirinha sim, casadinha não Oh limão, oh verde limão, a dor da minha alma dá-me a tua mão La-da-da, ra-da-ra, ra-da-ra-ra A limão, o verde limão Solteirinha sim, casadinha não Oh limão, o verde limão Amor da minha alma dá-me a tua mão Oh limão, o verde limão Amor da minha alma dá-me a tua mão Obrigado